Fala ligado no vídeo de hoje, Strato-Vulcão Ijen, uma visita dentro da cratera. A Indonésia é uma das regiões com maior atividade vulcânica do planeta. São dezenas de vulcões, e grande parte deles entram em erupção ao longo do ano. Muitos com potencial altamente destruidor. Mas há também o chamado Strato-Vulcão e o Monte Ijen, localizado no coração da ilha de Java, que se destaca pelas suas características e atividades surreais. O Ijen é um complexo de vulcões que ocupa uma grande caldeira vulcânica. E no centro da cratera existe um grande lago de cor turquesa. O maior lago ácido do mundo. E ele é explorado intensamente para a extração de enxofre e fósforo. O cheiro de enxofre e fósforo saturam o ar, dificultam a respiração e queimam os olhos. A atividade dos mineradores é intensa. Fazem uma trilha de 3 quilômetros montanha acima, com cestos pesando até 50 quilos. A visão é tão surreal, que atrai milhares de turistas ao longo do ano, cruzando a mesma trilha que os mineradores. E pra completar, o lago de enxofre ainda produz um espetáculo extra, o fogo azul. Efeito produzido pelo enxofre à noite. Este é o Monte Ijen, um dos vulcões mais surreais do planeta Terra. Agora gostaríamos de saber a sua opinião. Você tem medo de que algum super vulcão possa explodir e destruir grande parte da Terra? Deixe o seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. E se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.